Boa noite, vamos entrando. Você tiver café? Boa noite, nome de perfil interessante isso, gostei. Vamos entrando, Diego, Climeli, Joelma, Felipe, vamos entrando aí porque falta pouco para a prova, nós precisamos dar o nosso desenrolo, como fala Giovanni Moraes. Luciana, Laine, Felipe, Gisele, Gabi Godói, Marlete Alves, vamos entrando aí. Bom, nós estamos, boa noite, Adriele, Ivina, Sérgio, hoje é dia 27, a prova vai ser dia 1º de dezembro, a gente tem um lápis de tempo muito curto aí, o próprio bacharazinho chora quando leva que falta pouco. É, existe uma característica de muita gente, na verdade, dar tempo de começar do zero, não é bem do zero, tá? Não é bem do zero. Pode haver alteração no gabarito, sim, pode sim. Não é bem do zero, não. A gente vai conversar sobre isso agora porque a estratégia é uma coisa bem abrangente, uma ideia bem abrangente de uma solução que, acima de tudo, ela precisa ser pragmática. Não adianta a gente querer, né? Professor, eu quero a mágica, não tem mágica. Não tem, não tem, já está lendo, calma que vai chegar essa hora, não tem mágica, tá? O que tem é ser inteligente nessa hora. A gente precisa jogar com o que nós temos, ponto. Nós precisamos jogar com o que nós temos. E com o que nós temos é possível. Existe uma curiosidade, uma característica, na verdade, de muita gente, que é o seguinte. Quando falta muito tempo para se preparar, a pessoa não vai. A pessoa não vai. Mas quando aperta o prazo, liga um botão na pessoa e a pessoa cai matando. Não sei se é a característica principal de vocês, né? Quem se identifica com isso, né? Vai levando aquele negócio, né? E vai, assim. Aí quando cai a ficha, vai dizer, meu Deus, né? Quando vê o meu Deus na cabeça, falta tanto tempo, né? A prova é amanhã, né? Na faculdade tinha muito nisso, né? A prova é amanhã. Aí liga um botão do desespero lá dentro, puff, e funciona, e vai. E vambora. Pois bem, deixa eu dizer um negócio para vocês. Chegou exatamente a hora de ligar esse botão do desespero, né? Esse botão aí que faz com que o enrolador desenrole e toque o terror, né? É assim mesmo, né? Pois bem, se é assim que funciona, é uma característica psicológica. A gente não está aqui para fazer terapia, estou nem aí para terapia. Eu sei que a gente tem ali um lapso de tempo muito curto e a gente tem que lidar com o que tem, tá bom? É sobre pressão, exatamente. A hora da misericórdia. Tem gente que só funciona sob pressão aí. Volta para lascar. Beleza. Dá para passar com um mês? Essa é a pergunta. Dá. Tá bom? O que é que dá para fazer com um mês? Eu vou até pegar meu outro celular aqui. E nós vamos fazer uma matemática. Eu vou botar ele em pézinho aqui, até bonitinho. Deixa eu ver se ele não vai correr. Deixa eu arranjar até um suporte. Já cheguei. Minha carteira. Vou botar um suporte para ele que eu vou deixar ele aberto aqui na frente para a gente fazer uma projeção. Só estudar nove matérias resolve? Calma. Talvez até menos, tá bom? Trinta dias que o Estatório de Professor Maurício dá muito certo. Quando eu fui aprovado, segui a risca tudo. O Luiz Eduardo Martins, que hoje é advogado, né? Seguiu aqui o caminho das pedras e deu bom. Valeu, Luiz. Um abraço, meu querido. Então, se vocês fizeram o mesmo, temos uma chance. Não é uma questão só de nove matérias, não. Às vezes, até menos. E o estudo, ele não é linear. Você não vai estudar as disciplinas que você escolher da mesma forma todas. Não vai. Não precisa. Seria, inclusive, uma burrice. E eu vou explicar para vocês aqui como é que isso funciona. Vejam bem vocês. Vejam bem vocês. Vamos aqui para o papel, que eu gosto de botar as coisas no papel, que no papel a gente enxerga melhor a realidade. O que a gente tem? A gente tem hoje, dia 27, que é um domingo, certo? E esse dia 27, ele vai até o dia 2, que é um sábado. 2 do 11. Então, nós temos aqui uma semana. Depois, nós temos a semana que começa no dia 3. Então, é a segunda semana que começa no dia 3. Depois, nós temos uma terceira semana que começa agora, dia 10. Depois, nós temos uma quarta semana que começa no dia 17. E nós temos ainda uma quinta semana que começa no dia 24. Então, nós temos cinco semanas. Nós temos cinco semanas reais de estudo. Então, não é nem um mês. A live vai ficar salva assim. Não é nem um mês. São cinco semanas. Ou seja, nosso tempo está até um pouquinho melhor do que o próprio nome da live estima, né? 30 dias. Não. A gente tem cinco semanas aqui pela frente. A gente consegue fazer muita coisa nessas cinco semanas. Beleza. Cinco semanas. O que a gente tem real de estudo? Veja. Real, real, real. O que vocês têm? Nós temos, ao longo do dia, três turnos. O turno da manhã. O turno da tarde. E o turno da noite. Professor, é a madrugada. Esquece. Se você não dormir, você não aprende. Cada turno tem quantas horas? Seis horas. Porque amanhã começa às seis, termina meio-dia. Cada turno tem seis horas. Professor, isso significa que eu vou ter que estudar seis horas em cada turno que eu tenho? Não, porque isso não existe. A gente sabe que você tem seis horas líquidas. Mas, se você se esforçar muito, muito, quatro horas você consegue estudar. Se sim, tiver um foco bem empregado. Se não conseguisse muito, pelo menos três horas por dia. O normal de vocês, evidentemente, é ter obrigações. O normal é trabalho de manhã, trabalho à tarde. Bora mais uma vez. Trabalha pela manhã, trabalha à tarde. Sobra à noite para estudar. Então, a gente pode estimar que vocês têm aí, pelo menos, o turno da noite. Pelo menos, o turno da noite. Vamos para a matemática. Se vocês só têm um turno... Aliás, antes de ir para a matemática, só para eu me situar aqui, para eu saber como é a situação de vocês. Quantos turnos vocês têm? Tem alguém aqui com dois turnos? O mesmo até três? Quem tiver com três turnos, está até mais tranquilo. Mas, eu acredito que o normal, na média, é que cada um tenha um turno de estudo. Em regra à noite. Não é isso. Como é que está a realidade de vocês? A Coatina tem dois, o que é ótimo. Dois turnos a gente já tem ali. Dá para avançar muito mais. Dois turnos. A Lorena tem três. Excelente sinal. A Clara tem um. A Josiane tem dois. O Malcom, Xavier, tem um. Até tem mais gente com dois, três do que eu imaginava, inclusive. Dois com alguns dias, três. A GESTE tem só à noite. O producidor tem dois. Um turno e um baby. Esse baby vai precisar de alguém para ajudar você. Faculdade de trabalho. Um turno, então. Um turno. O Sérgio tem três. Excelente. Quanto mais turnos, melhor. Então, é mais ou menos. Isso. Tem um turno, mais um final de semana. Beleza. Vamos, então. O que eu vou fazer agora é matemática, tá? Zero achismo. Zero achismo. É número e acabou. Não tem opinião. Tá bom? Então, presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Pega a visão. Bom. O que nós temos? Hoje é dia 27 do 10. Nós estamos exatamente aqui no calendário. 27 do 10. Quantos dias nós temos? Se a gente pegar aqui um calendário, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 7 vezes 4 dá 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34 dias. Nós temos reais, 34 dias de estudo. Quantos finais de semana, então? Vamos ver aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 finais de semana. Vamos botar isso aqui de lado. Então, nós temos aqui 5 finais de semana pela frente. 5 finais de semana. Beleza. Ora, eu contei aqui 34. 5 finais de semana representam o quê? 10 dias. 34. Então, vamos para a matemática. 34 menos 10, 24. Nós temos real, 24 de segunda a sexta. Confere. É isso que a gente tem. 24 dias de segunda a sexta. Ou seja, para quem tem um turno de estudo, você tem 24 sessões de estudo. Dentro da sua semana. Isso aqui é real. Não tem como fugir disso. Se você trabalha de manhã e à tarde, te sobraram 24 sessões de estudo, tá bom? Para você... Você tem que descontar o dia da prova, Tiago. Para você estudar durante segunda a sexta. Isso aqui a gente entende que é pouco. E o que é que dá para fazer com esse pouco, na verdade? Bom, 24. Vou até trocar de folha aqui para a gente fazer um negócio mais organizado aqui. 24 que sobrou. Agora, eu tenho 24 sessões. Eu tenho também, olha só, 24 sessões de estudo daqui até a prova. É daqui até a prova. O que eu tenho mais também? Eu tenho cinco finais de semana que representam o quê? Dez dias. Agora, tá? Não, mas você tem 44 horas de estudo, não dá para estudar seis horas, Luciano. É o que eu falei antes, tá? Não vamos nos enganar. Você tem um turno de estudo, não alimente a ilusão que você vai estudar seis horas. Professor, por quê? Primeiro que você tem que sustentar o foco linearmente, por seis horas, não vai conseguir. Segundo, você tem que parar para comer. Você vai no banheiro. Você vai organizar. Você vai sair de onde você está para ir estudar. Tem uma série de coisinhas no meio do caminho aí que tomam tempo. Então, vamos projetar aqui que essas 24 sessões, você consiga três horas para ela. Estimando, tá? Se for em quatro, tá bom. Se for cinco, é um negócio assim fora do mundo. Seis vocês não vão conseguir. Seis vocês não vão conseguir. Mas vamos voltar para o nosso exercício. Então, eu tenho 24 sessões de estudo de segunda a sexta. Durante o período, começando agora do dia 27, do 10 até o dia, o mês que vem, o dia tem 30, né? A 30 do 11. É o que a gente tem. Agora, eu tenho os finais de semana que correspondem a 10 dias, sábados e domingos. Só que o final de semana, a parada é diferente. Por que que é diferente? Porque nós temos o sábado, certo? E nós temos aqui o glorioso domingo. Antes de eu explicar o que que sábado e domingo vão fazer na vida de vocês, um papo reto aqui que vocês vão ter que incorporar, assumir e não tem discussão. O professor não concorda. Você está errado. Você está errado. O que que é, professor? Hoje já foi, Bete. Exatamente. Hoje já foi. Por que você está errado? Não existe para vocês mais esse negócio de sábado e domingo. Acabou. Você vai ter que botar no altar do sacrifício os seus finais de semana, esses 10 dias estudando. Ah, professor, mas a minha namorada vai achar ruim? Deixa ela chifrar você. Ah, professor, mas o meu namorado é muito exigente. Ele faz questão de me ver no final de semana, né? Deixa ele te trair. Mas, professor, traição é ruim. Reprovar é pior. Aliás, eu já fiz várias enquetes ao longo do tempo aqui e já disse para vocês. A galera prefere um chifre do que reprovar. Não é, Bete? Então, assim, escolha. Se você é solteiro, me viu no CIA hoje, beleza. Se você é solteiro... No CIA não, estava na feira do Paraguai. Se você... Só é corno quem descobre, exatamente. Se você é solteiro, que bom. Né? Reprovar é muito pior. Se você tem um namorado ou uma namorada, chama numa conversa e diz, olha, né? Eu vou ser uma pessoa melhor na vida, preciso desse sacrifício e tal, não sei o quê. Se você tomar um chifre e não ficar sabendo, não tem problema nenhum. Segue a vida, está resolvido. Se você ficar sabendo, não tem problema, porque você vai passar na B, troca e arranja um melhor. Arranja um melhor. Está cheio de boy e está cheio de grão na internet aí. Uma coisa é vocês querem namorar sendo pequenos bachareizinhos. Outra coisa é serem advogados. Vai melhorar o padrão, segue o baile, exatamente. Então, assim, lá vou estar novo, se não descobrir, está tudo certo, se descobrir, troca. O importante é passar. Então, assim, é um compromisso que vocês vão assumir, não é comigo. O compromisso é com vocês. Acabou o final de semana. Por quê? Porque precisa. Não é porque eu acho lindo. Não é porque eu não queira que vocês não se divirtam. Eu quero que vocês sejam felizes. Mas, se não botar o final de semana para jogo, fica ruim. De verdade. Então, pegar a visão, introjetar a responsa, não precisamos conversar a respeito disso. Vocês já estão sabendo. Pois bem. Olha só, então. Olha só, então, o lance do sábado e domingo. Durante a semana, o que vocês têm? Lembra que eu fiz o quadradinho? Fiz, né? Vocês têm manhã, tarde e noite. Isso aqui durante a semana. Amanhã, faculdade. À tarde, trabalho. E à noite, né? À noite é o que vocês têm para estudar. Mas, no sábado e no domingo, vocês também têm manhã, têm tarde, têm noite. Só que vocês não trabalham e nem estudam nesse período. Logo, vocês vão estudar de manhã, vão estudar de tarde, vão estudar de noite. Tanto no sábado como no domingo. Professor, é cansativo demais. Você está exigindo muito. Eu não estou exigindo nada. Eu não estou exigindo nada. Eu estou dizendo para vocês, né? Como alocar tempo e se tem tempo para resolver a vida. Só isso. Quem vai decidir se é muito ou pouco são vocês. Se você botar muito tempo para jogo, melhor. Se você botar menos, pague o preço. Alguém aqui já fez a prova do AB e ficou ali com 39, 38, 37? Levanta o dedinho aí. Alguém aqui já fez a prova antes. Ficou com 39, 38, 38. Fez agora o 41. Estava esperando uma anulação que não veio. A Cássia já. A Vanessa. A Josiane. A Doralice. Quero estudar, mas estou sem tempo. Perfeito. É isso, gente. 39, você estudar. O que acontece? Quando saiu 39, vocês viram que ficaram com 39? Será que não veio na cabeça de vocês um pensamentozinho? Assim, se eu tivesse estudado uns dois, três dias a mais, eu teria feito um ponto. Será que, quando você vê o 39, será que você pensou, se eu tivesse posto uma semana a mais de estudo, não teria feito diferença? todas assim que fiz, sempre 37 e 38. Pois é. Quem aqui nunca teve esse insight, por mais uma semana de estudo, mais cinco dias de estudo, mais três dias de estudo eu teria passado? Quem aqui já não sentiu esse gosto amargo na boca? É um gosto amargo. Eu estou falando, não é de dois meses, não. Estou falando de três dias, cinco, uma semana. Então, assim, vocês que já passaram, pelo umbral da OAB, aquela região horrorosa, sabem que tempo conta. Se você não quiser sacrificar tudo, é por sua conta. Acabou. Eu estou mostrando aqui o que temos. E temos, porque é matemática. Olha aqui, então. Então, se vocês botarem para jogo todos os sábados e todos os domingos que nós temos daqui para frente, daqui para frente, se são cinco finais de semana, nós temos para cada final de semana um, dois, três, quatro, cinco, seis turnos de estudo. São cinco finais de semana. cinco vezes seis, até onde eu lembro, é trinta. Quantos dias vocês têm turno normal? Vinte e quatro. Ou seja, olha que bizarro. Só nos finais de semana, com todos os turnos, vocês têm mais turnos de estudo do que contando o período de segunda a sexta daqui para frente. Logo, vocês não têm vinte e quatro. vocês têm reais cinquenta e quatro turnos de estudo pela frente. Cinquenta e quatro turnos de estudo pela frente. Olha as coisas melhorando. É maravilhoso? Não é. Não é. Mas é melhor do que vinte e quatro. São cinquenta e quatro. Se você tem dois turnos de estudo, então você não tem vinte e quatro. Você tem o quê? Você tem quarenta e oito. Quarenta e oito mais trinta? Oito. Você tem setenta e oito. Melhorou mais ainda. Se você tem todo dia livre, então o que você tem? Você tem sessenta e quarenta e oito mais vinte e quatro? Quarenta e oito. Mais vinte e quatro? Porra, não sabe nem somar. Quarenta e oito mais vinte e quatro? Doze vai um cinco, seis, sete. Você tem setenta e dois mais trinta. Então você tem dois, você tem cento e dois. Cento e dois para quem tem três turnos, setenta e oito para quem tem dois, cinquenta e quatro para quem tem três turnos, um turno de estudo. Ou seja, o tempo existe. Tempo existe. Depende o que? Depende o que? Depende de querer fazer. Exclusivamente de querer fazer. O tempo existe. Está aí. Independente. Um turno. Cinquenta e quatro turnos. Dois turnos por dia. Setenta e oito. Três turnos. Cento e dois. Está aqui. Isso é número. A opinião da gente aqui e nada é a mesma coisa. Beleza. Nós temos, então, o tempo e ele está aí. Agora vem a pergunta mágica. Professor, tem tempo. O que eu faço? Até tem um cara ali. Não, professor. Vamos estudar. Vou estudar nove disciplinas. Vou estudar não sei o que e tal. Não sei o que. Para. Para. Não. Isso não é inteligente. Tá? Isso não é inteligente. Então, assim. Quantas horas eu estudo por turno? Só para ficar. Não sei. Eu não sei. Eu sei que um turno tem seis horas. O último turno, que é a madrugada, vocês vão dormir. Tá? Calma, Thaisa, calma. Vamos chegar lá. Então, assim. Quantas horas por turno? O máximo que vocês extraírem. Mínimo de três horas. Três horas. Legal. Né? Eu acho que com três horas, inclusive, até com os cursos que eu vou apresentar para vocês aqui, que vão resolver isso, dá para resolver. Se você conseguir botar mais para jogo, melhor. Você aumenta o volume. Então, algo entre três e quatro horas. Por quê? Porque você estuda mais, né? Faz uma revisão melhor. Você faz mais questões. Se bem que o material do mapa, eu vou já falar para vocês aqui, vai ajudá-los demais nesse processo. Mas um turno tem seis horas. Mas não quer dizer que vocês vão ocupar seis horas. Dessas seis horas, se vocês pegarem pelo menos três, a gente começa. Tá bom? A gente... Exatamente. Porque se você senta, mas está voando, você não está estudando. É chamada hora bruta. Eu estou falando de hora líquida, né? Que você está focado ali estudando. Bom. Beleza. Nós temos ali, no mínimo, cinquenta e quatro. A gente tem aqui... Como é que é? Vou até anotar aqui só para... A gente tem cinquenta e quatro, setenta e oito, ou cento e dois. Bom. O que que vocês vão estudar? Boa noite a todos que estão entrando aqui. O que que vai estudar? Como é que a gente faz para transformar esse tempo que tem num tempo útil, né? De realmente aquisição de conhecimento. Bom. Primeiro ponto. Nós só vamos deixar para estudar, e aqui é estratégia, assim, brutal. Daqui para frente, presta atenção no que eu vou falar. Daqui para frente, vocês vão fazer o que eu mandar. Professor, que isso, né? Que autoritário, que sujeito, né? Imperativo. Não. Eu não sou imperativo. Imperativo. Eu estou passando para vocês o que funciona. Faz o que eu digo que dá certo. Assimilou? É isso. Tá bom? Depois me cobra. Faz o que eu digo que dá certo. Já vou falar sobre isso, Jusinho. Olha só. Tem no site do Jus21. A gente já lançou 30 dias na Sujo. Eu vou falar sobre ele agora. Olha só. As disciplinas entre si, elas são diferentes. Então, não faz sentido você empregar uma mesma metodologia para diferentes conteúdos. Então, nós vamos fazer o que? Aliás, não só empregar a mesma metodologia para mesmos conteúdos. Por exemplo, de forma uniforme, por exemplo. Eu tenho disciplinas com características diferentes de outras. Se você aplicar a mesma metodologia para tudo, você está pisando na bola. E eu vou explicar por quê. E isso é muito lógico em seu estudo. E também existem diferenças de domínio de conteúdo. Tem disciplinas. Isso vocês sabem intuitivamente. Eu vou falar aqui e vocês vão dizer sim, é verdade. Aí, não precisa nem falar para mim. Vocês sabem disso intuitivamente. O que é isso? Tem disciplinas em que vocês têm um domínio maior, outras domínio menor. Que é uma coisa. E tem disciplinas em que vocês têm mais facilidade, e tem outras que vocês têm mais dificuldade. É ou não é? Eu estou falando aqui porque é. E vocês aí sabem que é. Disciplinas em que vocês sabem mais, sabem menos. Vão ser sim, Camila, com certeza. Então, tem disciplinas em que vocês sabem mais, sabem menos. Tem disciplinas em que vocês têm mais dificuldade, menos dificuldade. E tem disciplinas em que têm diferentes abordagens. Como é que a gente conjuga isso para tirar uma coisa só? Eficiência. Isso é um fato, né? Isso é óbvio. Estou falando uma obviedade aqui. Vocês intuitivamente sabem. Já estão dizendo internamente. Carolzinha, beijo. Vocês sabem intuitivamente que é assim, acabou. Pois bem. O que a gente faz? Primeiro, eu vou escrever aqui. Vamos vir para a tela aqui. Porque a gente vai fazer aqui uma matemática de estudo, que é muito importante. Qual é a matemática? Qual é a matemática? Nós temos, primeiro, um primeiro conjunto. Primeiro conjunto de estudo. Como é que funciona esse primeiro conjunto? Essa estratégia é usada somente ela ou outro método também? Não. Isso aqui. Não, veja. Nós estamos conversando aqui agora meramente sobre estratégia. Método é outra coisa. Professor, qual é a diferença? Estratégia é definir o que vai estudar, com que volume de estudo e com que tempo. Estratégia é organizar o que você tem para estudar. Isso é estratégia. Método é como você lida com a informação. Como é que você faz para aprender. Isso é método. É a sua forma de interagir com o conteúdo e aprendê-lo. Isso é método. Aqui eu não estou falando de método. Eu vou falar. Nós estamos aqui tratando só de estratégia. Por exemplo, essa primeira parte que eu falei aqui da gestão do tempo é estratégia. Essa parte da escolha do conteúdo é estratégia. Depois, quando eu for falar de método, aí é método, que é outra coisa. Tá bom? Para a gente não confundir conceitos aqui. Pois bem. Então, nós temos aqui um primeiro conjunto de estudo. Qual é o primeiro conjunto de estudo? Três disciplinas que elas são críticas para a prova. Primeira é ética. Nós estamos conversando aqui de oito pontos. Segundo é CDC. Nós estamos conversando aqui de dois pontos. E terceiro é ECA. Nós estamos conversando aqui de dois pontos também, que totalizam doze pontos. Professor, qual é o lance dessas três disciplinas aqui? O lance dessas três disciplinas aqui, estrategicamente falando, é o seguinte. Essas três disciplinas têm três características em comum. Em que pese ética ser a disciplina mais importante da primeira fase, Elas têm características em comum. Quais são? São as mais fáceis. E eu falo isso porque não é uma opinião minha. Isso são dados estatísticos da FGV. De um material chamado Exame de Ordem Números. Se vocês procurarem no Google, Exame de Ordem Números vai para lá. Ética, CDC e ECA. Essas disciplinas, na média, é que a galera mais pontua. Isso aí é metodologia, Matheus. Eu vou falar sobre isso já, já. Tá bom? Segura aí que eu vou explicar para você. Então, ética, CDC e ECA são disciplinas em que você... São as mais fáceis. São as que têm o menor conteúdo de estudo. ECA é um diploma legal só. CDC, a mesma coisa. Ética são três, mas ainda assim três que não batem nenhuma das outras disciplinas. Então, menor volume de conteúdo, mais fáceis e, principalmente, são dogmáticas. O que é isso? Dogmática é aquilo vinculado à letra de lei. Então, a banca, quando ela vai cobrar essas disciplinas, ela não explora aspectos doutrinários e jurisprudenciais em construção de redação. Ela explora o quê? A lei seca nas respostas. Então, você não precisa ter um domínio conceitual mais sofisticado nessas disciplinas, como, diferentemente, de um penal, de um trabalho, de um tributário. Não é a mesma coisa. Não é o constitucional. Não é a mesma coisa. Então, por essas três características, essas disciplinas, elas dão uma proporção de retorno, custo-benefício, a melhor possível. Calma, Isa. Eu vou responder você. São as três disciplinas, assim, essenciais para a reta final. E elas têm uma particularidade, que é fantástica. Com uma semana de estudo, com o método apropriado, com uma semana de estudo, vocês fecham essas três disciplinas. Olha o que eu vou falar agora. A gente tem, eu tenho há muito tempo, os 12 pontos de uma semana, que é um material especial que vai ser disponibilizado depois para vocês. os 12 pontos em uma semana. Só focado nessas três disciplinas. Ah, professor, as outras disciplinas com dois pontos. Eu vi aí que estão lançando as outras disciplinas com dois pontos. Você está queimando o seu tempo. O volume de conteúdo maior. Entendeu? Você está desperdiçando a sua energia com um negócio que não dá tanto retorno assim. Foca no que dá retorno. 12 pontos na semana existe há muito tempo. Que eu vou liberar para vocês, inclusive. Foca nisso que dá retorno. 12 pontos na semana. Volta para cá. Que é a melhor relação Melhor relação Tempo Aprendizagem Melhor Disparado Não tem nem comparação. Nenhuma outra Nenhuma tecnologia dá. E que vai dar para vocês 12 pontos. Vocês sabem o que são 12 pontos? Vocês sabem o que representa isso? Velho Isso aqui representa 35% para chegar em 40. Para passar não é 40? 12 pontos é 35%. Professor, você está mentindo. Você está de sacanagem comigo. Não estou. Eu mostro aqui. Eu mostro aqui. Se 40 40 não Se 40 é igual a 100% Então 12 vezes 100 dividido por 40 Ah, não é 35 não. Eu errei. Eu enterrei. 30%. Pronto. Passando a primeira vergonha. Em minha em minha defesa eu digo que eu fiz direito e não física ou astrofísica ou matemática. Então, eu errei o percentual 30%. Professor, você está mentindo? Não estou mentindo. 30% Desculpa. É 30%. A matemática quebrou minha perna aqui mas em minha defesa eu digo que eu fiz direito e não e não matemática. Mas, enfim, a calculadora está aí. Beleza, então. Vamos voltar para cá. 30%. Volta para cá. 30%. Beleza. 30%. Bora lá. 30%. Então, o que a gente vai fazer de premissa? Vamos vir aqui com a matemática. Premissa. Nós vamos começar com 12 pontos à prova. Nós estamos focando o quê? A gente está focando 40. A gente vai começar com 12. Somos de humanas exatamente. Nós vamos começar com 12. Então, no meu coração olha o que eu vou fazer, hein? Acompanha que vocês vão cair para trás. Eu vou entregar eu vou entregar para vocês a vara a isca a linha e até o peixe. Tudo uma vez. Vai ter grupo, Marianinha. Vocês vão entrar. Vê só. Começamos com 12 pontos. Queremos chegar a 40. O que a gente precisa precisa mais para botar para dentro aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe? Vocês vão me responder. Eu não sei. Vocês vão me responder agora. três disciplinas. Existem três disciplinas. Três. Um, dois, três. Três. Existem três disciplinas que vocês digam assim. Eu sou bom. Tirando ética. tem que tirar ética. Tirando ética, CDC e ECA. Três disciplinas que tenham cinco ou seis pontos. Vocês vão responder aqui. Duas ou três. Bora lá. Duas ou três disciplinas. O ideal seria um três. Duas ou três disciplinas que vocês digam assim. Eu me garanto. Vocês têm? Vocês têm? Digo não. Uma só não. Quero três. Duas ou três. Duas ou três. Penal, processo penal. Tem duas. Vamos dizendo aí que vocês têm. Duas. Penal, processo penal. Penal, civil, trabalho. Melhorando. Administrativo. Tem trabalho, processo, trabalho. Muito bem. Penal. Trabalho, processo, trabalho. Constitucional, três. Bom. Processo, trabalho. Constitucional. Constitucional, processo civil. Civil, processo civil. Deixa eu ver aqui a realidade. Civil, trabalho. Civil, administrativo e trabalho. Bom. Trabalho, processo, trabalho. Penal, processo penal. Quatro. Excelente. Quatro. Penal, processo, trabalho. Muito bem. Trabalho, processo, trabalho. Penal. Penal, processo penal e trabalho. Trabalho, processo penal. Penal, opção de mais uma que foi bem civil. Beleza. Tá. Temos, né? Vamos, então, pegar aqui numa abstração. Vem pra cá. Eu pedi três, mas vamos trabalhar com um cenário negativo de duas. Que a maioria tem duas. Ora, duas disciplinas que vocês são bons, a gente tá falando aqui mais ou menos de onze pontos. Professor, por que onze pontos? Porque tem trabalho, processo, trabalho, as disciplinas que tem ali entre seis ou cinco pontos. Então, peguei uma de seis, peguei uma de cinco, em que vocês são bons. Onze pontos. Agora, vem, tô pegando pro bar. Se você tiver três, melhor ainda, você não tem onze. Você tem dezesseis ou dezessete. Melhor ainda. Tá. Agora, é o seguinte. Nesses que vocês são bons, eu pergunto, precisa cair matando nelas? Vocês são bons, né? Tô perguntando aqui. Precisa cair matando nelas? Não. Vocês são bons, né? Não precisa cair matando porque eu paro da premissa que vocês são bons. Perfeito. Vai deixar de estudar? Também não. O que é que vocês vão fazer? Essas disciplinas que vocês são bons, essas duas ou três, quem tiver quatro, perfeito. Melhor ainda, quanto mais, melhor. Mas vamos jogar por baixo. Por baixo. Duas. Vocês vão botar no modo de revisão. Exatamente, Mariani. Modo de revisão. E revisão toma muito menos tempo. Muito menos tempo. Então, essas disciplinas vocês vão revisar. O que é revisar? dela é seca, ver os resumos que vocês têm, de repente resolver umas questões, um negócio mais rápido, aquela coisa que talvez tenha uma dificuldade maior para fazer revisão, mas nada que vá consumir muito tempo. Tá bom? Então, essas, modo de revisão. Não é grande, precisa manter, porque existe uma coisa chamada de esquecimento. Vocês não querem, né? Ter o esquecimento exatamente onde vocês são bons. Modo de revisão. Modo de revisão. Então, nós estamos falando aqui, estou chutando por baixo, onze, nós estamos falando aqui de vinte e três pontos. Vinte e três pontos. Beleza. Agora, lembra que eu falei que nós temos cinco semanas? Cinco semanas. Cinco semanas, né? Nós temos cinco semanas. Não temos cinco semanas, nós temos quatro. Por quê? Porque uma dessas semanas, nós vamos estar na nossa estratégia doze pontos de uma semana. Essa última semana, vocês vão estudar só ética, CDC e ECA. Acabou. Então, nós não temos cinco semanas, nós temos quatro. Aí, eu pergunto, aqui nessas quatro semanas que nós temos, olha só a pergunta que eu vou fazer. Olha só a pergunta que eu vou fazer. É possível dentre as disciplinas que têm cinco ou seis pontos, vocês conseguirem vencer quatro dessas disciplinas? Uma por semana? Daria uma por semana. Você pode até estudar de forma intercalada. É possível? Vocês vão responder com o coração de vocês. Quatro disciplinas em um mês. Quatro disciplinas em quatro semanas. É factível. Eu não estou dizendo o que é. Eu estou perguntando se é. Vocês vão dizer aí que é ou não. Isa disse que não. Vamos ver a opinião da maioria. quatro só. Quatro só. Bora lá. A opinião de vocês. Bora lá. Sim, sim, é sim. A Fran, sim. A Úrsula, sim. Joelson. A Alessandra acha que não. Alessandra, se você acha que não, vamos reduzir para três. Sem estresse. Tá? Aí é que tá. Não são as mais fáceis. Agora a gente vai conversar sobre uma parada que é o primeiro pulo do gato. É o primeiro grande pulo do gato aqui na nossa estratégia. Sim, vocês responderam. Agora a pergunta é quais quatro? aí é que vem o lance. É, depende da circunstância de cada um. Sim, mas a gente tá tratando aqui, Lira, Josiane e Lira, a gente tá tratando aqui é dentro do tempo que a gente já calculou aqui de um turno durante a semana, seis turnos aos finais de semana, né? A pergunta que eu fiz é é factível na visão de vocês conseguir estudar quatro disciplinas? Só quatro. em quatro semanas? Essa é a pergunta. Quatro disciplinas em quatro semanas. Só isso. Quem disser não, então, três. Tá bom? Três. Na minha modesta visão, é muito factível. Se não for pra você, você tá executando? Não vou falar disso. Três. Beleza? O que a gente tá falando aqui? Quais quatro? quatro. Aí é que tá. Nós temos disciplinas com cinco pontos na prova e temos disciplinas com seis. Pode ser, pode ser estudo alternado ou exaurir uma comum. Aquilo que for mais confortável pra você é o ideal. Qual o lance? Quais quatro vocês vão escolher? Vocês já fizeram a prova várias vezes e vocês sabem quais são as disciplinas que tem cinco ou seis pontos. Nós sabemos, né? Administrativo, constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, tributário, empresarial. Administrativo, já falei antes. Empresarial tem quatro, né? Eu descartaria até empresarial com a disciplina mais complicada. Agora, dessas quatro, quais vocês vão priorizar? Porque eu perguntei, né? Vocês têm três disciplinas que vocês são bons? Duas ou três? A gente ficou até com duas aqui. Tenho. Agora, vocês vão pegar o quê? Quatro disciplinas em que vocês, olha só, são dois pontos, não tem bloqueio ou é isso? Enfim, né? Tem essa palhaçada aí, não fiz de propósito, não. Duas, três, quatro disciplinas em que vocês não tem bloqueio e que vocês não são assim tão bons. Por quê? Primeiro, por que é uma disciplina que você não tem bloqueio? Porque você não pode perder tempo, velho. Aqui, a relação não é conteúdo, a relação é eficiência. Ah, professor, vou vencer empresarial agora. Não, empresarial é bosta. Nem comece. larga para Jesus empresarial, deixa para lá. Seu autônomo é teu, deixa para lá. Você não vai estudar aquilo que você tem bloqueio, esquece, zero, zero, zero. Tributário. A Renata não gosta de tributário, nem olha. Bota para lá. Não vai dar retorno, bota para lá. Então, você vai descartar o que você tem bloqueio. agora, você vai pegar também aquilo que você não tem em desempenho legal. Por quê? Esquece, tem o traje de iniciativa, esquece. Por quê? Você não pode empregar esforço onde você é bom. Imagina, uma disciplina com cinco pontos, você é bom, você vai estudar isso. Eu pergunto, velho, para quê? Você não vai crescer ponto no que você é bom. O nome disso é burrice. burrice. Se você for se esforçar no que você é bom, você está perdendo um tempo que você tinha que se esforçar no que você não é bom. Por quê? Porque imagina que uma disciplina, foi a estratégia que ajudou a aprovação, pois é. Imagina a disciplina com seis pontos, mas você, olhando os seus simulados, olhando as suas provas passadas, viu que você pontua ali dois, três, quatro, fica nesse jogo, dois, três, quatro nelas. Ou seja, você nela é mediano. Os pontos que você não tem estão nas disciplinas em que você é mediano. Se você tem uma disciplina com seis pontos, você na média, na sua história, nas suas provas anteriores, no simulado, se você já fez, só pontua três, quatro, dois, você vai trabalhar para sair dessa média de três para pular para seis. Você vai crescer onde você é fraco. Você não vai crescer onde você é forte. não tem como, é matematicamente impossível. Se você é forte em trabalho, são seis pontos. Você for muito forte em trabalho, vai continuar sendo seis pontos. Você não vai crescer. Agora, você é fraco em constitucional, são seis pontos. E você sai de dois, três para seis, você tem onde crescer. No caso aqui, entre três e quatro pontos. Ah, então, claro que faz sentido, é absolutamente lógico. Então, vocês vão escolher entre as disciplinas com cinco ou seis pontos, disciplinas em que vocês não têm um bloqueio de aprendizagem e que vocês não são bons. Pegaram a visão e entenderam? Isso é claro, isso faz sentido para vocês? Até para a gente continuar aqui. O que eu falei aqui faz sentido. E as matérias de eleitoral, financeiro e previdência? Descarta. Muito volume de conteúdo para dois pontos. você vai empregar muito tempo para aprender muito volume de conteúdo para ganhar só dois pontos. E se a pessoa é mediana em todas as que têm mais questões, fica fácil de escolher. Escolhe o que você tem mais preferência e escolhe quatro. Quatro. Está lógico para vocês? Está aquele negócio racional na cabeça de vocês? Não é para mim. Eu quero que vocês percepam. É lógico. Se você quer, nessas todas que tem cinco, se você é mediana em todas, escolhe quatro que você mais gosta e, quer dizer, tirando as pessoas de preferência, faz sentido, beleza, pegar a visão. Muito bem. Então, vamos para a matemática. Então, nós temos o que aqui exatamente? Nós temos os doze pontos dos doze pontos de uma semana. Nós temos onze pontos das disciplinas e eu botei só duas, tá? E eu pedi três, mas eu estou jogando por baixo. E aqui nós vamos acrescentar mais pontos dessas quatro. Quatro, quatro. Vamos supor que vocês peguem duas de cinco e duas de seis. Seis e seis, doze. Cinco e cinco, dez. Dez mais doze, vinte e dois. Vinte e dois. Vamos acrescentar aqui, então, vinte e dois. Como é que fica a soma? Então, essa soma de vinte e três mais vinte e dois, ela acaba de se tornar vinte e três mais vinte e dois dá quarenta e cinco. Para passar, precisa de quanto? Precisa de quarenta. E aqui na nossa estratégia de doze mais onze mais vinte e dois, nós chegamos a quarenta e cinco. Atenção. Isso é outra coisa. Vamos lá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Atenção. Então, eu vou botar aqui até a escrita. Nós temos doze mais, como é que é aqui? Doze mais onze mais vinte e dois. Doze mais onze mais vinte e dois e nós chegamos a quarenta e cinco. O professor sempre começa a estudar logo o senhor reprovado. Está certo isso? está certo. Está erradão. Então, nossa matemática é essa aqui. Doze da nossa estratégia dos doze pontos na semana mais onze das duas disciplinas que vocês são fortes. Só onze, que pode ser três, para quem tem três e quatro. O cenário está melhor ainda. Mais vinte e dois de quatro disciplinas que vocês vão estudar nessa reta final. nós chegamos a quarenta e cinco. Detalhe, aqui eu falei quatro. quatro. Mas, se vocês avançarem na preparação e perceber que dá para botar mais uma, bota. Vocês não estão fechados. Vou chegar lá e as mini Helena. Vocês não estão fechados a quatro. Quatro é aquilo que é, né, o ideal. O professor, pode chegar a cinco? Pode perfeitamente. Pode perfeitamente. E aí, melhora o cenário. Então, a gente tem um cenário aqui. Por exemplo, olha só. A gente começa com doze, mas tem pessoas que têm três. Olha só. Doze mais. Vamos supor que aqui, em vez de duas, sejam três. Então, a gente parte para dezesseis. Mais dezesseis. E vamos supor que a gente consiga aqui cinco, em vez de quatro. Aqui pula para vinte e sete. A gente vai para quanto agora? Doze mais dezesseis dá vinte e oito. Vinte e oito mais vinte e sete. Para eu não errar no cálculo e não passar vergonha. Vinte e oito mais vinte e sete. Cinquenta e cinco. Melhor ainda. Não é um cenário real. É um cenário, tá, pragmático. Em que aqui você tem três disciplinas que você é bom. Você vai botar em revisão. e aqui você vai estudar cinco disciplinas. Só cinco. Claro, tem os doze pontos a semana que vai ficar para a última semana. Só cinco. Primeira coisa que eu falo para vocês, tá? Não precisa abraçar o mundo aqui. Não precisa. Tá de boa. Já vou chegar lá, Paloma. Já vou chegar lá. Não precisa abraçar o mundo. Não tem nada de extraordinário aqui. É pouco focado nos pontos fracos de forma estratégica. Bem pragmático. Pé no chão mesmo. Você está acompanhando a live desde o início, você está percebendo que o negócio é realizável cem por cento. Mas a gente tem que botar uma pitada de maldade nessa matemática. E está lindo, né? Vamos voltar para os nossos quarenta e cinco aqui. Professor, que lindo, né? Doze mais onze mais vinte e dois chegaremos a quarenta e cinco e comemoraremos a aprovação lindamente. Certo? Calma lá. Professor, como assim? Calma lá. Veja. Tem uma galera aí no mercado. A gente tem a mega revisão e vai lançar amanhã, tá bom? Tem uma galera aí no mercado que vende exatamente assim. Não, você vai chegar a tanto. Vence embora. Mas não fala, por uma questão simples de falta de honestidade, não fala que você pode errar. e é o que acontece, né? Vocês já reprovaram que vocês erraram. Então, eu estou dizendo aqui, dá para chegar a quarenta e cinco? Dá. Mas, professor, você não está contando o erro, né? Não. Agora a gente vai contar. Eu podia parar aqui e falar para vocês, olha, lancei um curso do caralho aqui agora, bora estudar, você fala, bora, professor, bora, não sei o quê, mas só que eu não estou sendo honesto. Porque a gente está tratando aqui como um cenário da perfeição. Não existe perfeição. E digo mais, vocês vão errar. Vocês vão errar. Mas não tem a menor dúvida disso. Esse quarenta e cinco, ele pode virar perfeitamente um trinta e sete. na sua cabeça estava tudo lindo, mas na hora do vamos ver, né? É aquele negócio, como disse o filósofo Mike Tyson, e ele disse mesmo, você vai para a luta cheia de planos que se desmancham depois do primeiro soco. Você toma um soco, opa, espera aí, né? O negócio fica bagunçado. Professor, e aí? Eu não posso dizer para vocês qual é o tamanho da margem de erro. Porque isso aí é de um subjetivismo gigantesco. Não dá para dizer vou errar quanto? Você pode errar metade. Aí, fudeu. Mas não é o que acontece. Vem comigo aqui, vamos pensar numa margem de erro de uma solução pragmática. Quem está aqui na live, em regra, reprova com quanto? Trinta e nove, trinta e oito, trinta e sete. Mais ou menos. Ou seja, reprova já, porque vai na margem baixa. Tá? Então, a margem de erro vai nos tirar ali do quarenta e cinco, chutando por baixo, chutando aqui no pior cenário. Veja, esse pior, esse gabarito está em nove, né? Nesse pior cenário aqui, eu estou jogando por baixo. Eu não estou botando três disciplinas, vocês sabem, boa parte sabe, que melhora muito nossa matemática. E eu estou colocando só quatro disciplinas no mês, mas meu coração diz que cabe mais. Meu coração diz que cabe mais. mais aí, né? vocês vão, na execução, vão sentir. Se for quatro, conseguir chegar a cinco, ótimo. Se conseguir chegar a seis, maravilha. Então, primeiro ponto, nesse mês que falta, antes dos doze pontos na semana, o mínimo é quatro. e o máximo é seis, não quero sete, senão não vai ser um estudo bom. Seis. Seis. Máximo, se der, mínimo, quatro. Tá bom? Mínimo quatro, máximo seis, um mês, e eu digo para vocês, é viado. Se é viado estudar quatro, pelo menos cinco, com uma dedicação, um carinho, e cinco, para estudar bem, a gente já muda a realidade aqui. Mas vamos traçar um cenário negativo. Vamos supor que vocês, lá na prova, com a estratégia e tudo mais, tenham uma margem de erro, e aí vocês fiquem com trinta e sete. Trinta e sete. Isso. trinta e sete pontos. Tá? Nós temos ainda, estou aqui no cenário pior, nós temos ainda a live secreta, que vocês vão ter acesso, sendo alunos do Jus 21. E a live secreta, quem conhece, salva, 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 e salva de forma sistemática. Ela bota para dentro, brincando, de cinco a seis pontos. Quem já fez a live secreta aqui, sabe o que eu estou falando, pode até se manifestar aqui. Sabe que a live secreta é top, né? Ela bota ponto para dentro, acabou. ou seja, tudo o que eu falei aqui para vocês é pragmatismo. Quem falando 41 vale? Vamos conversar, Lorena. É, 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 é... Tudo o que eu estou falando para vocês aqui é pé no chão, pragmático, tá? É, 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 é... Realista. Tá? E funciona. Há margem para chegar até margem 45, que aqui a gente está trabalhando no piso. No piso. Estou trabalhando aqui com o mínimo. 12, 11, 22. Poderia ser 12, 16, 27. Pode ser 12, 11 e 27. Para jogar vocês para cima de verdade. Então, nós temos, para os 12 pontos de uma semana, uma metodologia específica, fechada, cristalizada, que é estudar desse jeitinho que eu falei, cansa, já dou logo a real, a metodologia dos 12 pontos de uma semana, mata um de cansados. Vocês vão terminar. O sábado, o verso da prova, mortos. O zóio vermelho, né, cansados, exauridos. Mas, na hora da prova, funciona. Bom, na hora da prova, vai. Agora, as disciplinas que vocês são bons, revisão. Vocês vão revisar, vocês são bons. Vocês falaram para mim que vocês são bons. Eu estou acreditando em vocês. Se vocês são bons, sejam bons. Agora, essas quatro, cinco ou seis disciplinas que vão fazer a diferença, mais a estratégia dos 12 pontos de uma semana. Como é que a gente faz? A gente acabou de lançar aqui, eu vou falar duas coisas, na verdade. A gente acabou de lançar, está no site, está no site, a gente acabou de lançar o reta final 30 dias. Deixa eu tirar o cabo aqui. O reta final 30 dias no site do Jus 21. Para vocês, de primeira fase do 42, já está na Black Friday, valor de Black Friday, de 878 para 439, no site, agora, 30 dias específicos. Está aqui, o Jus 21. Jus21.com.br, facinho, printa a tela aí. faça a estratégia de adequando junto com 40. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas você que não tem o curso ainda, Jus21.com.br, você tem o reta final do mapa. A mesma coisa, só seguir a estratégia. Já vou conversar com você sobre isso. 30 dias. Professor, eu quero esses 30 dias, mas mentoria. Posso? Posso. Com mentoria, está 599. Na verdade, 12 de 36. O que é 36 reais? É uma coca, um pacote de batata frita. Não tem nenhum sanduíche, tá? É a coca, mas a batata frita no McDonald's. 12 de 36. Pelo amor de Deus, não diga que é caro porque eu vou ficar triste. Você está sendo miserável aqui. O mapa, 439. O com mentoria, o reta final com mentoria, 599 ou 12 de 49,90. Não chega no valor. Aceita Pix? Não. Só no cartão, tá, Luciano? Pix só se for inteiro. E no Pix tem mais 5%, tá? Tá? Tem o acesso total, aqui é o seguinte. Tá? 899, 12 de 74. Aqui está o McDonald's por mês. Professor, o que é esse OAB acesso total aqui? O que é isso? O acesso total é, você compra nesse valor, que já vem com desconto. velho, é desconto de Black Friday, acabou. Não se repete. Em que você vai comprar o curso de primeira fase e o de segunda fase juntos por esse valor. Ah, professor, e se eu não passar? Se você não passar, você vai ter acesso ao nosso curso inteiro por 43. Ou seja, você não vai perder seu dinheiro. Você vai investir nele agora. Vai investir agora no site de 2021. adquire o curso para estudar agora para a reta final 30 dias. Passou, já está com a segunda fase um desconto assim, violento. Não passou, mas vai passar. Mas se não passar, você não perde. Você tem acesso ao curso de primeira fase 43 e a gente vai liberar para você. Então, você não perde. Tá? Você tem acesso total premium também com mentoria para a primeira e segunda fase. Esse aqui que está um preço bizarro de 1099. Tá? Vai estar no mapa. A estratégia está dando aqui, Beatriz. Eu estou dizendo a estratégia aqui. Isso aqui é o material. Tá? Qual é o método? Então, assim, acesse o Jus 21 agora. Senta o bambu. Vocês e seus alunos, eu vou liberar os 12 pontos na semana para vocês. Vocês já são alunos. Jus 21. Escolhe teu curso. Céu 30 dias. Simples, que está por 12 de 36. Céu 30 dias com a mentoria, que está por 12, por 49. Céu acesso total, que está 12 de 74. Céu acesso total premium com mentoria, primeira e segunda fase, está 12 de 91. Tá? Cada semana a mesma matéria, não necessariamente. Você pode alternar. Como vem no próprio mapa. E aí vem a pergunta. Professor, e o método, né? Por que o que acontece? Esse é o curso de revisão, exatamente. No site do Jus 21, que está ali, né? O 12 de 30... de 36 e 58, no Jus 21. Então, o que vocês vão fazer? Olha só. Como é que vocês vão estudar? Qual é a lógica, que método? Por quê? O que vocês querem? Vocês querem... Lembra que eu falei que tem a margem de erro? O que a gente quer, a partir de agora, escolhendo as disciplinas? Reduzir drasticamente a margem de erro, até mesmo zerá-la. Como é que a gente zera a margem de erro? Agora, a gente vai falar de método. E agora, a gente vai falar do mapa. Método avançado de preparação ativa. Mapa. Como é que funciona isso, professor? Primeiro, um... Lei seca. Mas, no mapa, a lei seca, ela já vem o quê? Bisurada. Ela já vem mastigada para você. Você vai ler aquilo que a banca cobra. Essa é a primeira leitura. Essa é a primeira ação. Isso para cada tema de estudo da disciplina. Lei seca. Depois, segundo passo, resolução de questões. Professor, o mapa, sim. Tem o mapa 30 dias. Resolução de questões. Por quê? Por que você vai resolver a questão agora? Você lê a lei seca, vai resolver a questão. Por quê? Professor, por que eu não começo com questão? Não faz sentido. As questões da primeira fase, 90% delas, são feitas a partir da lei seca. Então, a gente vai estudar primeiro o elemento construidor da questão. Quando você lê a lei seca vinculada e, na sequência, vai estudar as questões, você estabelece a correlação. Eu não entendo o que faz isso. Você estabelece a correlação entre norma e questão. Ou seja, você começa a entender como a banca constrói. Só que agora você vai fazer isso da forma focada. Você vai enxergar o que é que tem da lei seca que está na questão. E você percebe que tem na lei seca no enunciar, você percebe que tem na lei seca nas alternativas. Esse jogo aí. E esse jogo vocês vão entender nesse método. Aí vem a terceira etapa. Terceira etapa, teoria. A teoria, ela se divide entre PDF também bisurado e a teoria se divide também em aula. Aula focada. Não é aquela aula extensa que vai durar o mundo. Não. Você vai ler a teoria para gerar um aprofundamento da percepção que você teve nessa etapa naquilo que é mais complexo. ou o mais importante, você tem a aula e por fim a última etapa de novo questões. Agora, quando você chega nas questões aqui, você tem uma maturidade construída. esse é o mapa. Aí, nesse caso, com essa maturidade construída, você percebeu a construção das questões, a base, a construção das questões, o arcabouço teórico que a banca pode cobrar coisa inédita, a banca pode ir além, que vai ajudar você a desenvolver o raciocínio e a percepção do que é o tema e depois você faz o fechamento com mais questões, porque aí você vai resolver as questões dessa vez, não com o propósito de estabelecer paralelo, mas com o propósito de responder a questão com densidade. Aquela letra que você marca assim, marquei com convicção. E o mapa tem isso. O mapa é exatamente isso. Então, nessa estrutura de estudo aqui, vocês vão reduzir drasticamente margem de erro. Ao ponto de ficar beirando ali, dentro dessa reta final, próximo dos 100%, 90%, 100%, que é excelente. Que é um desempenho muito maduro para isso aqui. Então, o que vocês vão fazer a partir de agora? A estratégia está posta. É acessar o Jus21, vou até botar aqui, Jus21.com .br, escolhe o teu curso e começa amanhã. Começa exatamente amanhã. Sempre a prova tem níveis, agora espero que seja um nível fácil e mediano. É, o que a gente está fazendo aqui é para o nível que a banca tem demonstrado agora. Não vamos escolher se vai ser prova fácil ou não, vamos fazer o que tem pela frente. Acesse o Jus21 agora. Senta o bambu. O mapa está feito para atender exatamente essa necessidade. Exatamente isso. E é viável, é possível e a pontuação vem. então, acesse o Jus21 e funciona. Galera já mostrou várias vezes assim, funciona. Acesse agora, vamos começar. O curso está desenhado para entregar para vocês o que vocês precisam para passar. Estratégia está posta, metodologia é clara, é só executar. Beleza? Estou esperando vocês, a gente começa amanhã, são cinco semanas, dá certo. Não é pagamento recorrente não, você divide no cartão, tá bom? Se você pagar no Pix, tem mais 5%, tá? De repente, para você, o mapa 30 dias é o ideal, tá bom? E vamos começar. Estou esperando vocês amanhã cedinho, a gente começa. Valeu, galera. Boa noite.